Esse jogo já passou, a vitória estava engasgada e graças a Deus ela veio. E agora é pensar somente na vitória contra o Red Bull dentro de casa. E a gente vai começar o trabalho desde hoje já, para que essa vitória na quarta-feira possa vir. O que dá para falar já sobre esse jogo contra o RB Brasil? A expectativa é grande, por causa que a gente quer buscar mais uma vitória, com certeza, dentro do campeonato. Para que a gente possa encostar já nos times que estão brigando lá em cima e a gente quer brigar lá em cima também. Agora, o Botafogo conseguiu a primeira vitória no Campeonato Paulista, pela primeira vez marcou mais de um gol. Pela primeira vez não sofreu nenhum gol. Por outro lado, o ataque, você é meia, mas o ataque do Botafogo continua com desempenho bastante abaixo das expectativas. Apenas o Serginho marcou gol. Essa é uma situação que preocupa vocês aqui no Botafogo ou não? Olha, acho que não. Acho que a hora que os atacantes começarem a fazer gol, vão fazer muitos gols, eu tenho certeza. Porque são grandes jogadores, muito bons jogadores, por sinal, experientes. E é uma fase, só que eu tenho certeza que vai passar isso aí. E a gente também é um grupo, se o ataque não está bem, as outras partes dão conta de fazer o gol. E é difícil também para fazer gol na gente durante o jogo, porque o nosso time é bem fechadinho, bem compacto. E eu tenho certeza que os atacantes vão começar a fazer gol daqui para frente. Leo, boa tarde. Você, agora com a lesão do Paulinho, é o único jogador remanescente dessa base do Botafogo, que disputou recentemente a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Botafogo, de alguns campeonatos paulistas, vem sempre revelando algum talento. Foi com o Edler, Gimenez. Você também vê essa pressão de ser aí um dos únicos jogadores remanescente da base do Botafogo na equipe profissional. Tem uma pressão em cima disso, pelo histórico recente das categorias de base do clube? Bom, acho que não. Acho que não. Eu procuro sempre entrar e jogar um futebol, o meu melhor futebol. Eu procuro entrar dentro de campo e fazer o trabalho que o professor pede, independente de ter revelado outros jogadores ou não, e só estar hoje em dia no profissional da base. Eu quero representar bem o pessoal da base, que me deu bastante chance, e representar bem o Botafogo também. A gente não sabe como é que vai estar o Felipe, o Danilo Bueno não saiu com o problema do cartão, mas você já está pronto para ser um titular, um camisa 10 do Botafogo no Campeonato Paulista? Olha, eu não digo que pronto. Eu já estou, porque eu acho que falta eu adquirir bastante mais experiência, mas se o professor Marcelo Veiga precisar, com certeza eu vou entrar dentro de campo e vou procurar fazer o meu melhor para ajudar ele, para ajudar o Botafogo e ajudar a minha equipe. Só para o torcedor do Botafogo também saber um pouco mais do Léo Coca, porque você chegou, ficou meio escondido, trabalhando com o Sub-20, aí depois veio a Copa São Paulo, que foi muito turbulenta, e acho que o torcedor não sabe muito bem ainda quem é o Léo Coca, por onde passou. Eu queria que você se apresentasse, né, Léo, que agora você já demonstrou um bom futebol, pode ser aí até titular no próximo jogo. Para o torcedor do Botafogo, por onde você passou, sua base, seus clubes. Eu sou Leonardo Coca, tenho 19 anos, minha base inteira eu fiz em um clube, que foi no São Paulo, e de lá eu acertei aqui no Botafogo. Tive uma breve passagem para o São Noranjo da Argentina, mas eu já acertei no Botafogo, fiquei por aqui, gostei de estar aqui, e até agora estou trabalhando para que essa oportunidade de titular possa chegar, se não chegar também a gente vai trabalhar, vai ajudar o grupo, vai incentivar, para que a gente possa fazer um bom campeonato paulista. O Marcelo em diversos momentos veio aqui na coletiva, falou que estava preparando você para o momento certo, para te utilizar, para te lançar na equipe profissional, e isso aconteceu no jogo contra o Ituano, você fez uma boa participação, foi importante no lance do quarto gol. Como é que tem sido o seu contato, o seu trabalho com o Marcelo Veiga? Ele tem te ajudado bastante, tem te mostrado o caminho para você começar bem, se firmar no Botafogo? Com certeza. Primeiramente, a gente não fez uma boa campanha na Tata São Paulo, e aí eu subi profissional. isso já foi um, já mostrou um pouco que ele gostou de mim, e pelo fato de ele esperar o momento certo de me pôr dentro de campo, de não me colocar a impressão do que o time estava, para também não me queimar, que eu vi as outras entrevistas que ele deu, isso mostra que ele gosta de mim, e eu procuro também, às vezes que eu entrar no jogo, igual eu entrei ontem contra o Ituano, eu vou procurar sempre dar o meu melhor, para ajudá-lo também, ajudar o Botafogo.